Você encontra a armação que melhor se adapta ao seu rosto. Venha conhecer as promoções que a Ótica Prisma preparou pra você. Em óculos de grau, relógio, óculos solar, lentes de contato e muito mais. Facilitamos a sua consulta oftalmológica. Ótica Prisma, Praça da Independência 55 Centro, Mossoró. Ao lado do Mercado Central, Fone 33163886. Tudo para a sua reforma ou construção, você vai...